Música Música Ó Deus, que não queres a morte do pecador, mas a sua conversa, escutai com bondade nossas preces e dignai-vos abençoar estas coisas. Que vamos colocar-se nas nossas caminhões. E assim, reconhecendo que somos pólo e que ao pócoo faremos, consigamos, pela observância da clareza, obter o perdão e desligar-nos e viver uma vida nova, a semelhança do Cristo Jesus Cristo. Por isso, Nosso Senhor, a gente, por gentileza, pode informar pelas filhas do Senhor e do Senhor. E vamos cantando neste momento. Sobre-se, Senhor Jesus. Seu graça, eu quero ser igual. Sobre-se, Senhor Jesus. Jesus, põe em mim, Seu coração. Senhor Jesus, põe em mim, Seu coração. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Amado Senhor, que tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Obrigado. 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 Obrigado.